Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo de Mushoku Tensei Comentando aí a estreia pra valer do anime, o episódio 1 dele Já que o episódio 0, como eu comentei anteriormente, era um extra Tipo a OVA da Eris Aquela lá era a OVA da Sylph Agora que o anime começou pra valer E tá aí com o protagonista em destaque, como é o normal Pros doidos que entraram nesse vídeo sem saber nada da história É basicamente um cara que morre e reencarna em um mundo de fantasia E aí ele tem vários arrependimentos da vida anterior dele E ele tá tentando não cometer os mesmos erros nessa vida E a gente vai acompanhando a jornada dele a partir daí O final da primeira temporada foi bem marcante com certeza E continuamos a história a partir daí Pô Marco, e o negócio do timeskip e tal, de 3 anos e tudo mais Não ocorreu ainda, não passou esse tempo inteiro Eu vou explicar melhor durante o vídeo Tem vários extrazinhos pra comentar Então vamos lá, como sempre quem puder, apoia o canal Vire membro, segue vídeos extras toda semana Já tem mais 700 acumulados e o mais importante Você vai tá apoiando mais aí no meu trabalho Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado E quem não puder, só dá um like aí Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Ou vídeos aí de Mushoku Tensei E bom gente, vamos lá Esse episódio começa com o protagonista mega depressivo lá na carroça E ele tá chato, com certeza Caso muita gente deve estar do lado até dos aventureiros Tavam tentando fazer amizade Principalmente essa sub-lídera aí dos aventureiros Tavam tentando ser legal com ele Vendo que ele tava toda hora Soltando os resmungos lá do nada É porque ele fica lembrando da era, sem parar No caso, esse negócio dele tá em depressão Deixa ele sendo um idiota com quase todo mundo Então a gente vê que isso melhora ao longo do episódio, felizmente Porque aturar o protagonista dessa forma aí No caso, por muitos episódios Seria um pé no saco Mas ainda assim, ele começa mais chatinho mesmo Muitos não entenderam isso aí No caso, quando a mulher olha pra ele e tal Fala com ele Aí ele tenta dar um sorriso Foi o que aconteceu aí E ela fica meio horrorizada Porque o sorriso dele foi isso aí O sorriso dele foi bizarro, basicamente Mas a gente já viu isso acontecer anteriormente Na verdade é uma piada constante Em Mushoku Tensei Sempre que o protagonista tenta forçar um sorriso Ele parece basicamente um pervertido louco Então é basicamente uma piada escondida Que eles fizeram aí Porque não mostraram a cara dele Mas se você lembrasse da primeira temporada Você saberia mais ou menos o que aconteceu Ele fez um sorriso lá Que ela tomou um susto E no caso no mangá não Deixou totalmente explícito Realmente bem assustador De qualquer forma Ela dá uma explicação pra ele e tal Da região, como é que funciona lá o norte E bom Ele começa lá numa guild Nessa região Ele quer tentar achar a mãe dele Como ele mesmo comenta Só que embora ele tenha Metido isso na cabeça E saído lá Da depressão que ele tava Na barraca No final da primeira temporada Ele ainda tá muito pra baixo Então ele não consegue parar de pensar na Ares Ele pensa nela o tempo inteiro O anime nem expressou tanto isso O que ela só mostra Porque ele olha pra essa garota E ele lembra um pouco da Ares Devido ao comportamento dela Mas nervoso Na novel não Fica mostrando os pensamentos dele Tudo que ele pensa Ele acaba voltando pra Ares Ele tenta clarear a mente e tal Pensa em outra coisa E de repente vai parar na Ares Então acontece direto Fica quase cômico na verdade Então Pô Marco Que mangá é esse? Porque no mangá que eu li Não tinha essa parte Sim Então uma coisa que já valeu avisar aqui Senão o pessoal vai ficar meio perdido Até o final do vídeo É que Eu tô mostrando aqui Páginas Do mangá Que eles fizeram depois É tipo um spin-off Onde eles adaptaram O volume que eles cortaram Na adaptação normal do mangá Porque o mangá Decidiu pular direto Do volume 6 Que é o final da primeira temporada Para o volume 8 No mangá No caso do protagonista Indo já pro colégio de magia Com a elfa Bom Porque no material original Que é a web novel Web novel é Quando a pessoa escreve na internet Sem geralmente ganhar nada com isso E tal No caso é Aquela escrita basicamente Memadora Em certos aspectos Embora tenha autores Prós que escrevam web novel também Mas é aquele negócio lá Sem compromisso Que vai jogando na internet Inclusive essas versões Geralmente são mais pesadas Porque não tem limitações Por editores No caso que eles fazem lá Para reduzir algumas coisas e tal Para não ficar Na faixa de tarefa muito alta E etc Então acontece uma coisa Como o show que eu pensei A versão da web novel Tem muita coisa Que é bem pesada E aí eles não colocam isso No light novel Tentam dar uma aliviada Mudam a cena Ou dão uma amenizada E escondem Então Inclusive o que eu falei No episódio passado Alguns estão falando Que censuraram a cena Da princesa atacando a Sylph Não Eles só seguiram A versão da light novel Na versão da web novel Realmente A princesa quase violentava a Sylph É uma cena bem pesada E inclusive Na versão web novel Explica que a princesa Dormia com um bando de mulher No caso das filhas De nobres e tal Caçando gente Aquele guarda-costas dela Ficava disputando até com ela Pra ver quem pegava uma mulher Qual dos dois pegava uma mulher Eles também tinham rolo De vez em quando Então tudo isso Tem na web novel Essa explicação Só que são coisas mais pesadas Assuntos mais polêmicos e tal Então a light novel Pega e dá uma secada nisso Só que não totalmente Ela deixa dicas Tipo tem diálogos lá Que eu expliquei Não vou explicar de novo aqui Mas tem diálogos lá Que a gente vê Nesse episódio zero Sobre a Sylph Que a gente nota Que a princesa Ela manja do negócio todo E tal É porque ela dorme com mulheres Só que o autor Não deixa aquele negócio explícito Não mostra ela fazendo isso Não mostra ela discutindo No caso quantas mulheres Ela dormiu e tudo mais Mas tá meio implícito Ali que isso acontece Então o autor aliviou Inclusive a cena dela Com a Sylph É aliviada Mas e assim na light novel também É uma versão mais leve Da coisa toda Então isso aí acontece Toda web novel Em comparação a light novel Tem comparações assim Então qual o certo Olha são basicamente Realidades paralelas No caso aonde As coisas são muito parecidas E aí na light novel Algumas coisas são mais pesadas O autor muda E outras coisas continuam pesadas Só que o autor pega E deixa mais escondido Ainda aconteceu E é daquela forma Só que ele não joga Tão na sua cara Quanto faz isso Na versão da web novel Pra não subir Muita faixa etária No caso da light novel Então Desculpa fazer isso No meio da análise Do vídeo Do episódio 1 Mas eu acho Que vai ser útil Pra muita gente Que provavelmente tá confusa Com muita informação Que o pessoal solta É que muitas informações Que até eu falo São da versão da web novel E eu tenho que filtrar O que eu posso falar Que é um extra válido E o que eu não posso falar Que seria um spoiler O cabelo da Sylph Por exemplo É complexo Porque eles não sabem O motivo real Do cabelo dela ter mudado de cor Então uma das teorias É que o cabelo dela Mudou de cor Devido a queda O susto da queda Então o trauma Basicamente Alterou a cor do cabelo dela Tem isso em muitas histórias Inclusive Então seria mais normal Mas o motivo real Que eles descobrem Bem mais à frente Na história É outro Só que se eu falar É um spoiler Quem quiser spoiler Fica até o final do vídeo Que eu comento Mas é aquele tipo de coisa Eu falo No caso O que se sabe Na hora No momento E só as informações extras Que o anime cortou Ou eu pego E dou spoiler De revelações Que só vem mais no futuro É um tanto quanto complicado No caso Fazer esse tipo de vídeo Onde eu vou botando extras Mas tem que ter cuidado Pra eu acabar não dando spoiler só Mas bom Definido o que é Uma web novel E diferenças O autor escreveu Um show que tem sei Na internet De graça Até que uma editora Se interessou E aí comprou direitos A obra E ele reescreveu No formato aí Que a gente vê Na versão da light novel Que é publicada aí Tanto em versão digital Quanto em versão física No Japão E o resto do mundo Que vai licenciando E bom Uma grande diferença Que teve na versão web novel Pro light novel É esse volume aí Que é o volume 7 Que é o que a gente Tá vendo adaptado Nesse começo de temporada Esse volume 7 Não existia na versão web novel O autor pulava direto Pro protagonista Sendo encontrado lá Pela elfa E ele virou um aventureiro Muito famoso E tal na região Que é o propósito dele Inclusive Durante esse comecinho de arco E aí eles vão lá Pro colégio de magia direto Então começa Dos eventos aí Do volume 8 Da light novel O mangaka Decidiu seguir isso Ele seguiu a web novel E pulou Os eventos aí Do volume 7 Da light novel Ele desconsiderou O problema é que eles vão fazer Falta no futuro O próprio mangaka Notou isso E aí teve que criar Um flashback lá De umas 3, 4 páginas Do protagonista Relembrando tudo isso aí Que aconteceu Mas ele não ilustrou Então pra acabar Com esse problema Eles decidiram aí Fazer Uma adaptação em mangá Desse volume Que foi pulado Pelo mangaka O volume 7 E aí Ficou com esse nome aí Você pode encontrar Na internet e tal Tudo traduzido E essa parte aí Só vai adaptar Esse volume 7 Que foi pulado Que é o que está sendo adaptado Aí no começo da temporada Alguns tinham teorizado Até que iam pular Essa parte da história Pular direto Pro colégio de magia Mas não Estão adaptando certinho aí Esse volume 7 Que ao invés de mostrar Só o protagonista O protagonista muito famoso Anos depois Como o web novel fez Com o timeskip direto De vários anos Tá mostrando aí Passo a passo Como ele chegou no local E como ele vai acabar Ficando famoso aí Ao longo de 1 a 2 anos Mas bom De qualquer forma O protagonista Fica pensando na Ares Sem parar Então Ele fica mal pra caramba Com isso Ele não solta aquele cabelinho Dela Que ela cortou lá Como vocês lembram Aquela cena dolorosa E aí ele pega E quer pegar uma missão lá Porque ele quer se destacar É um negócio Que não explica 100% Mas o objetivo dele Aí É fazer o nome dele Ficar bem famoso Pra conseguir contato Com muitas pessoas E através delas Quem sabe Acabar encontrando a mãe dele Ou a mãe dele Se estiver por ali Acabar ouvindo falar dele E tal lá Como ele ficou famoso E acabar encontrando Com ele Então basicamente Ele quer espalhar o nome dele E tal Ter o maior contato possível Com as pessoas Pra Caso conseguir mais informações E Fama Pra ver se a mãe dele Encontra ele Ou ele encontra ela Então o objetivo dele primário É esse Só que ele não consegue Parar de pensar na Ares É bem engraçado a cena No mangá Porque ele fala isso Pra ele mesmo Pô, vim aqui Procurar minha mãe Não ficar pensando na Ares Chega de pensar na Ares Aí Tipo, ele começa a bater Cabeça na parede Aí ele pega Tá centrado agora Agora Vai sair um negócio e tal Aí de repente Vem um pensamento Ligado àquilo que Lembra a Ares Aí ele fala Que droga Aí ele começa a bater Cabeça na parede de novo É muito engraçado Então no anime não No anime ficou só Com uma pegada Bem pra baixo e tal Não tem entretenimento algum Você não ri da cena Você só fica meio Nossa E tá Na bad aí E alguns vão achar melhor isso Alguns vão preferir A abordagem do mangá Que pelo menos é um pouco Mais divertida e tal Não vou discutir Tipo Eu me diverti mais Na abordagem do mangá Mas entendo Que ele deixa o negócio Mais pra baixo Sério mesmo De qualquer forma Ele pega uma missão aí Que pra ele não é difícil Ele é muito forte Só que ele não é aquele forte Que fica se achando E tudo mais Então quando oferecem pra ele Por causa deles irem junto e tal Por causa de todos eles fazerem Aquela missão Porque seria muito perigoso Ele fazer sozinho Aí ele acha que ok Até porque ele quer Entrar em contato com mais pessoas Pra poder exatamente No caso conseguir mais informações e tal E quem sabe no futuro Encontrar a mãe dele Então tá dentro do objetivo dele Então ele parte com esse grupo aí Continua olhando pra essa garota aí Lembrando No caso da Ares Devido a algumas atitudes Então o anime Deixa claro que ele pensa muito na Ares Mas não deixa nem metade Do que tem na Light Novel Ou até no mangá Que exemplificou bem essa parte Mas aí a missão Parece que tá Muito fácil Acaba dando bem e errado E aí vem uma cena Que eu gostei Tipo realmente me chamou atenção Em termos de animação Eles começaram a fazer um giro de câmera Mostrando cada um dos personagens Lutando à volta dele Ele todo desanimado e tal Porque ele tá Na depressão profunda lá Ele não liga de morrer E tal Viver Mas de novo É aquilo Ele tá Ele tá Centrando demais No negócio Ter sido abandonado Pela Ares Olha o impacto Que teve nele E esquecendo do outro propósito Que é achar a mãe dele Então frequentemente Acontece isso Então no meio desse negócio todo Ele vendo as pessoas lá Lutando e tal Pra sobreviver e tudo mais Aí ele acaba acordando Pra vida Então tem aquele despertar dele aí E ele não saiu da depressão totalmente Não é que tipo Ah acabou agora Ele vai ficar todo pra cima e tal Não Mas ele realmente Deu uma melhorada a partir daí Deu uma acordada Uma sacudida nele Aquela situação à volta dele E como animaram Essa parte aí Eu gostei particularmente Então a direção em geral Tá inferior à primeira temporada Isso aí já tá comprovado Depois desses dois episódios Mas ainda assim Não tá ruim O design tá certinho e tal Não tem nada torto Quando exige a animação Eles conseguem entregar A gente viu claramente isso aí E tem também o poder que ele faz lá Porque aí ele vai pra frente Ele batalha lá E ele acaba sozinho Com todas as criaturas Ele é forte pra caramba E aí eles notam isso Isso vai ser trabalhado Um pouco mais ainda Mas de qualquer forma Eles ficam mais impressionados Do que o anime acabou demonstrando Com o que ele consegue fazer ali Mas a ideia é essa Aquele cara que você não dá muito e tal O mago só ok E acaba se mostrando um mago poderoso Pra caramba Vai ter outra cena de ação Uma bem mais legal que essa Inclusive Mais à frente da minha história Tem um clímax até de ação No caso durante esse arco Então os primeiros Quatro episódios aí Devem ser mais movimentados Aí depois a gente parte Pra um arco Um tanto quanto diferente Que é o arco da Academia de Magia Mas bom Outro ponto interessante É que a sub-líder do grupo Ajudou ele a se enturmar Porque tá todo mundo falando mal dele Tá falando coisas pelas costas dele E aí ele começa Com aquele complexo lá Quando ele sofria bullying no passado Então ele já fica todo nervoso lá Acontece várias vezes Sempre que ele fica Meio a pouca vontade Tá meio nervoso Com os outros falando da volta dele No caso ele vai se fechando lá Então A mulher ajuda lá o pessoal Ficar de boa com ele e tal Pagando bebida pra todo mundo E elogiando ele E tal Falando dele lá Como dá pra notar Essa mulher aí é muito legal O grupo dela em geral Essa é mais nervosa Mas não é uma pessoa ruim também Só não é tão experiente E bom Ele tem o desenvolvimento dele lá Deixando finalmente Aquele cabelo da Ares Que é quase uma maldição lá Junto com ele Queimar ele no fogo Pra ele parar de pensar nela Porque obviamente No caso ele quer parar Com essa neurose dele Ele se livrar daquele negócio Ajuda um pouquinho pelo menos A melhor parte na verdade Desse episódio pra mim Foi o flashback Que é basicamente o complemento Dele vendo que a vida dele Não acabou Tipo só porque a Ares Abandonou ele e tal lá Não quer dizer que ele Não tenha mais nada Então ele relembra Toda a vida dele Tudo que aconteceu com ele E aí realmente Clarir a mente dele Porque muita gente Podia estar vendo isso De fora Pô Tipo Você tem muito mais que isso e tal Tem outras pessoas que gostam de você E tudo mais Você vai ficar Nessa bad aí no caso Sua vida acabou Porque uma garota Que você gostava Te rejeitou dessa forma Na verdade não rejeitou É tudo mal entendido Mas o ponto é Que parece meio exagerado Só que pra ele Foi um negócio muito impactante Até porque ele já tinha Essa ferida muito grande Do passado dele No caso da vida anterior Então ele pega E relembra Todo aquele negócio lá E aí realmente Dá um passo adiante Então o bacana aqui É que a gente já tem Um primeiro episódio Com ação A apresentação de novos personagens E um desenvolvimento De personagens Para o protagonista Não é aquele negócio Que ele começa assim E vai demorar A temporada inteira Para ele no caso Sair dessa bad e tal Parar de tratar os outros Mal e tudo mais Não No primeiro episódio A gente já viu Uma baita de uma melhora Ele não está curado No caso Como a gente vai ver Inclusive mais à frente Mas já deu uma boa melhorada Em comparação A como ele começou Esse arco Vale dizer que só passou Alguns meses Em comparação aí A final da primeira temporada Vai passar mais tempo Enquanto ele fica nesse local E ele vai No caso Ficando mais conhecido Obviamente Tentando cumprir O objetivo dele De virar um mago famoso Na região A gente vai ver No caso um pouco disso aí Durante uns 3, 4 episódios Provavelmente Até que vai chegar A parte da academia de magia Daqui a uns episódios aí Até lá deve passar Uns 2, 3 anos Então porque ficou confuso Que eu vi que ia ter Um timeskip e tal Que o protagonista De ficar mais velho e tal Ainda não ocorreu Essa passagem de tempo Tão grande Eles inclusive Vão ter que envelhecer Mais o design dele Porque alguns devem ter visto Esse visual aí Aí já ele na academia de magia Vocês notam que ele tá Com uma parecida mais velha Tá mais alto também Então ele não tá Com essa altura ainda Porque aí ele ainda tá Com uns 13 anos e tanto Ele não chegou com 15 anos Que eu me lembro Que é quanto ele tá aí 15 ou 16 Então quem tá confuso Quanto a isso e tal Calma que as coisas Vão começar a fazer sentido Ao longo do tempo Mas de qualquer forma Um bom primeiro episódio Não foi fantástico e tal Que é um negócio mega impressionante Tipo O episódio mais impressionante Que eu vi da temporada De longe Foi a estreia de Zoom 100 Quem não viu ainda Eu recomendo dar uma chance Ou dar uma olhada no vídeo Porque Nossa Porque eu exaltei lá Aquele negócio Eu fiquei deslumbrado Com o que fizeram ali Mas Foi um bom primeiro episódio Voltou legal aí Já com desenvolvimento bacana e tal E você é curioso aí Pra onde vai a história A partir daqui Na verdade Muita gente que viu Aquele meu vídeo de spoilers Onde eu contei basicamente Tudo de importante Que iria acontecer Porque nessa segunda temporada Todos os eventos No caso mais marcantes Já sabe Óbvio Mas pra quem não sabe nada Sempre fica curiosidade É claro E pra quem sabe Fica a curiosidade De ver como vão adaptar Aqueles vários eventos marcantes Que eu listei lá Que iriam acontecer Tem gente com dúvidas Sobre essa Oveada Ares Que não tá achando ela Nos streamings oficiais É porque Nos streamings oficiais Ela ficou como episódio 24 Ao invés de deixarem Como episódio especial Separado Mas o anime normal Acabou no episódio 23 Só que aí botaram essa Como uma continuação Então tudo bem Procurem pelo episódio 24 E aí vocês vão encontrar A Oveada Ares Pelo menos nos streamings originais E bom Pra quem queria um spoiler aí Do porquê O cabelo da Silvia mudou de cor Não Não foi o trauma da Ked Isso aí é só pensado inicialmente Aí como motivo Na verdade Foi porque A mana dela zerou E quando a mana zera Você começa a usar Sua energia vital Pra fazer magia Isso começa a afetar O seu corpo Então dá uma dor Alucinante E no caso dela Tirou a cor do cabelo Por isso que o cabelo dela Ficou branco Isso aí Só é descoberto muito mais à frente Só apareceu aí Numa terceira temporada Porque acontece um negócio Parecido Com outro personagem E aí chega-se à conclusão Que foi basicamente Isso que aconteceu com a Silvia Então é um spoiler De certa forma Por isso que eu não queria dar antes Porque vai ser revelado Só que bem mais à frente Aí na história Nem na segunda temporada Vai aparecer Então sempre fica aquela dúvida Pô, eu falo ou não falo? Então eu falei só o que Se teorizava No caso durante Aquela época lá Até sair a informação de verdade Mas pra quem tava curioso Tá aí Eu achei impressionante Que algumas pessoas Teorizaram até isso Sem saber o spoiler do original Só vendo a cena e tal Acharam que foi isso Realmente Impressionante Então tá aí Essa é a resposta certa Sobre isso E bom gente É isso Aguardemos o próximo episódio agora E eu fico por aqui Se gostaram do vídeo Deem o like e compartilhem Se inscreva no canal Quem não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo Vídeo